Olá pessoal, boa tarde. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu lavo as coisas todinhas, lavo e depois coloco no saquinho, ó, tudo pra congelar. Guardo já tudo assim, ó, tudo ficadinho, bem lavadinho. Coloco no congelador e quando eu vou precisando, eu tiro do freezer. Ó, isso aqui é couve rasgada pra fazer sopa, dá pra você fazer um caldo verde. Isso aqui é o estalo, ó, o talo de couve, talo de couve-frô, talo de... ouço, esqueço o nome, meu Deus. É o estalo, assim, a gente corta e depois tudo certo pra fazer sopa. Já vou cozinhar um pouco da couve-frô pro almoço e é isso aí. A gente tem que aproveitar tudo, gente, não jogar nada fora. Eu não jogo talo, eu não jogo nada fora. Tudo eu aproveito. E hoje em dia a vida tá difícil, né? Beijo e que Deus abençoe a todos.